Querida, o jovem não tem mais preocupado. Pessoas que eu sou, eu não tenho 1.000 candidatos no mês. Verdade, não tem mais preocupado. Com o plano de apoio para o jovem com nós do MFK Team, nós o faz mais contento. Fomentando o trabalho para o jovem, combinar com um programa especial para a Uventude, de um corto tempo, nós o encaminhamos no circuito laboral. Nós vamos sincronizar o sistema de educação com o plano macroeconômico do nosso país. Através do plano nacional do Barrio, nós vamos estimular a cultura e o deporte entre jovens. Se o que é para o Corso, o jovem não tem oportunidade, agora o que é o 30 de setembro, tem poder para mudar coisas. O que muda a nossa vida? Vamos mudar a nossa vida. Vamos mudar a nossa vida. Vamos mudar a nossa vida. Movimento futuro Corso.